Hoje eu vim mudar Meu modo de agir Meu jeito de orar Tantas vezes te perdi Eu sei que eu preciso Mas hoje eu quero te adorar Alegrar teu coração Deixar oferta no altar Posso estar Com dor no peito pra chorar Mas sei que tu cuidas de mim Eu não vou me preocupar Eu tenho que cumprir O desejo do meu coração Eu não vou sair daqui Sem te render Adoração Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te pedir E prostrado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos E digo digno Tu és De adoração Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te pedir E prostrado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos E digo digno Tu és De adoração Eu me prostro E rasgo o meu coração Sem reservas Eu clamo em alta voz Eu me rendo E venço o meu próprio eu Tudo que há em mim Entrego a ti Ó Deus da minha salvação Eu vim te adorar Hoje eu não vou te pedir E prostrado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos E digo digno Tu és De adoração Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te pedir E prostrado aos teus pés Eu levanto as minhas mãos Que digo digno Tu és De adoração Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos